Música Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo É o seguinte, acabei de lançar um vídeo das promoções, são mais de 700 jogos Já vazou a lista, o link vai estar na descrição para você conferir com mais detalhes Beleza? E aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, Dantes Inferno já está aqui disponível para assinantes EAX Com EAX você pode jogar esse jogo ou de graça ou comprá-lo No caso aqui com desconto eu creio que você possa comprar o jogo Vamos ver quanto que ele está, mas se você já tem assinatura EAX Você já pode instalar, eu vou instalar o jogo que eu vou jogar pelo EAX no meu Xbox One Mas vamos ver quanto que está o jogo aqui, só de curiosidade Para a gente também matar a curiosidade de quem está assistindo o vídeo O jogo está R$59, então ele não entrou nessa promoção Ou se talvez ele possa entrar futuramente Vamos ver, a lista já foi vazada, mas possa ter alguma diferença aí nessa lista ainda Mas o preço dele anteriormente, ele era R$59 ainda Mas também não entrou, não mudou o preço, ainda está R$59 Mas como já disse, você pode jogar pelo EAX, beleza? Então é isso aí, o vídeo foi só para mostrar isso mesmo E me adiciona aí no Xbox Live, caso vocês queiram me adicionar Meu perfil é x-romario-gamer, beleza? Manda mensagem lá, para a gente trocar uma ideia e jogar alguma coisa Fazer alguma conquista, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu é nóis e fui! Até o próximo vídeo, valeu!